Fala galera, tudo tranquilo? Olha pessoal, esse aqui é o vídeo 2 do vídeo onde vamos estar falando sobre a formação, manejo, criação, estrutura para você ter uma criação de acarabandeira que venha a lhe render um resultado positivo tanto no desenvolvimento dos animais quanto lucrativamente falando também então eu vou estar colocando nesses vídeos um pouco da minha opinião e experiência com esses animais incríveis são dos meus peixes preferidos e também pessoal, eu não estou com pressa de fazer essa coletânea de vídeos eu vou fazer todo dia uma parte e hoje eu vou estar falando da nutrição das matrizes então, assim, olha, acabei de espantar as minhas matrizes de bandeira gold eles estão assim porque eles já foram alimentados hoje e eu acredito que eles já estão com filhotes mas, olha só, eu joguei um pouco de ração para eles e eles já estão voltando, já estão comendo ração ali aquele ali, pelo que eu sei, é a fêmea o macho está um pouco mais para outro campo também, vamos ver se eles sobem eles são peixes bem ariscos e esse comportamento deles, assim, olha lá vem o macho saindo o macho é um pouco maior que a fêmea e pessoal, para vocês terem ninhadas boas de bandeira vocês têm que alimentar bem as matrizes de vocês não existe meio termo para alimentação alimentação alternativa alimentação que venha a substituir alguma coisa vocês têm que oferecer rações boas eu opto por usar rações porque alimento vivo, dependendo da origem pode vir a trazer problemas para os peixes ao não ser a artemia salina, não é? que é o alimento que a gente vai estar falando para os adultos aqui eu alimento as minhas bandeiras com tetracolor bits é a ração que eu recomendo, é a ração que eu uso e também a ração que eu mais disponibilizo para as pessoas que vêm comprar peixe comigo tanto que todo mês eu tenho que comprar diversos potes dessa ração para ter com o pessoal eles estão assim porque estão com filhotes e esse vídeo pessoal é só para deixar claro as questões da alimentação quais as melhores rações que vocês podem usar? recomendo ração para peixes tropicais tá certo? pois essas rações são balanceadas alimento vivo pode usar? pode use a artemia salina quantas vezes eu devo alimentar as minhas matrizes no dia? no mínimo 4 vezes para eles ingerirem bastante proteína pode vitaminar a ração? pode sim pode, use se você tem acesso a vitaminas você pode pingar a vitamina na ração e oferecer as suas matrizes qual vitamina pode usar? tem específicas para peixe mas aqui é que eu uso a vitagold vou deixar o nome na descrição gente, sempre olhem a descrição dos vídeos que eu faço pois lá tem centenas de informações adicionais sobre os peixes enfim tá bem? esse vídeo aí foi para sanar essa dúvida e os bandeiras não apareceram tanto porque eles estavam eles estão cuidando de uma futura ninhada que eu espero mostrar para vocês ainda essa semana que até onde eu sei eles desovaram ontem então leva 3, 4 dias para a eclosão dos ovos as larvas saindo no casal tá bem? obrigadão a todos sigam no instagram compartilhem com seus amigos que quero chegar logo nos 3 mil inscritos tá bem? até mais fiquem bem